Música 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 Em uma caça grande, misturamos 1 copa de tahini Música Música 4 ovos Música 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 Eu estou usando aqui, sessões cheias, sessões de floresta e sessões de pão-pão. Depois, usando uma espátula ou espuma, misturando até bem combinado. Agora vamos cozinhar! Põe uma panela com óleo de coco e cobre com uma panela de pão. Eu estou usando aqui uma panela de 20 cm. Depois, adiciono na panela. Põe uma panela de panela em 160 cm e cobre por 30 minutos ou até uma panela inserida no meio. Está pronto! Eu vou cortá-lo em 17 cortes com 1,2g de carboidrato cada. YUM! Muito bom! E aí E aí